Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Mas o que aconteceu? Começou a chover E eu falei, mas chover é grosso mesmo, pode ver que o chão está tudo coisado Aí eu esperei, 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 esperei e nada Mas aí eu falei, essa chuva fininha dá para encarar Aí eu estou encarando essa chuva fininha É que eu vim de lá e vi um monte de carro, né? Eu falei, nossa, está o horário de bico, como diria minha mulher Vamos aproveitar esse horário de bico aqui e fazer esse vídeo aqui, mostrar para o pessoal, né? Duro que se eu mexer na câmera aqui Vocês não vai... Se eu mexer na câmera, a hora que eu pôr a outra vai embaçar Mas mesmo assim eu vou dar uma mini mexida nela Que eu acho que está beleza Porque o motovlog eu tenho que mostrar, não sei se é obrigado Vamos nessa Ó, vem vindo uma moto aí, a caminhonete não vai Tá vendo? Por isso que é bom olhar no retrovisor Eu espero que ele pode ir Vou abrir mais para cá e ele vai ver que eu deixei ele ir Mas ele não quer ir não Agora ele foi Mas é um ceboso mesmo, viu? Aí eu pego e não consigo passar no sinal de lá Ó, gente, ceboso pode estar lá no vídeo, né? Ceboso? Ceboso pode, né? Ceboso é uma pessoa, é uma cebosa Ah, ceboso Eu vou começar a falar ceboso só então Ceboso não é palavrão Ceboso é um... sei lá É um ceboso O ruim é que se piscar aqui Se pingar aqui na tela Na lente que eu coloco no celular A imagem não vai ficar legal Porque vai focar no pingo E vai esquecer do resto Mas, tamo junto E eu quero saber se para onde eu estou indo Está chovendo, quer para o lado de casa Aquele dia eu escapei da chuva Opa, 40 agora E onde você vai com essa pressa toda, filho? Agora pode acelerar Para passar um pouco a terceira aqui Para não pingar meus olhos Mas aí eu tenho que ver O que está acontecendo lá na frente, né? Aí sim, agora sim É... A minha câmera tem bateria Mas ela não tem A caixinha dela eu tive que furar Para colocar o microfone Então não posso usar ela agora E esse boiado nem dá nada Depois dá uma secada no trem E já era Vamos ver o que vai acontecer Daqui até em casa Será que eu vou moiar bastante? Aquele dia eu escapei Mas vamos ver hoje O que vai acontecer Cadê meu óculos? Meu óculos está aqui Vou pôr o óculos na cara Dá tempo? Dá Dá tempo de pôr o óculos na cara Tudo moiado Enquanto não fica verde Só vai no verde No verde nós vai Vamos ver essa motona aí Se ela vai no verde também Já está olhando para o sinal de lá Está verde ainda lá Enfim Quando o cara ficou olhando assim para o lado É para o sinal É para cá É para o sinal É para cá lá Não está verde Ele foi No verde nós vai No verde nós foi Grande É muito perigoso Andar De moto Na chuva A gente tem que ir na moral Se não embaixo E ainda mais nesse horário Ainda não é horário de pico Agora é o que? Cinco e pouco Cinco e pouco Será? Nem sei Olha a água Se um carro passar do meu lado E jogar água em mim Eu estou moiado Aí eu vou ficar moiado Eu não sei o que é que Esses caras estão perto assim Eu preciso Olha Eu preciso aproveitar Esse negócio aqui Aí vem uma moto Atrás de mim Querendo correr Para danar E mais Por que é que os corredores Estão finos de jeito Eu vou estar certo aqui Para ficar para cá Agora vai Devagar e sempre Laranjou Passou Agora eu espero Vamos ficar no vermelho Acho que eu vou ficar na frente Desses carros Eu vou ficar aqui Vindo uma moto Eu vou deixar ela passar Até com os retrovisores Coisadinhos Autopeças Bauru Vai ficar aqui Vai só vai no verde Vai só vai no verde No verde Nós vai Olha Por que é que a janela Está chuva do QG Ninguém me ama Andar de moto Na chuva Não é legal Estava um sol bacana Hoje Não sei por que Que está Por que virou Desse jeito Eu estava no programa Aí eu saí Estava meio coisado Olha lá Foi no vermelho Nós só vai no verde No verde nós vai O motoqueiro Olha aqui dentro desse carro Alguma coisa Está acontecendo Essa mulher é pelada Aqui Aqui ali é uma loja De coisas É Uma loja De coisas cebosas Olha Cuidado Você vê os carros Parando do nada Assim Você já fica esperto Eu não posso Entrar nesse corredor Agora Porque lá na frente Eu vou virar Para a direita Então Fazer o que Eu espero que a imagem Desse vídeo Fica boa Porque senão Vai ser um vídeo perdido Eu estava falando Com o Diogo Pantera Negro Outro dia Pelo Zap E ele falou Que Raramente Bom Estou dando seta Vou virar Ah Que raramente Ele sai Para fazer vídeo E os lugares Que ele vai Lugar perto Não dá para fazer vídeo É ruim Quando é assim Você vai Nos lugares Pertinho Olha Eu não dei seta Caramba Desculpa Carro branco Puxa Eu não dei seta Eu fui um ceboso Agora Porque as vezes O carro está vindo Atrás de mim Mas ele viu que eu Reduzia a velocidade Ali não tinha como Vamos 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 Que está verde E no verde Nós vai Webcam Microfone Fone Aqui é a Bauru Info Tem um site da Bauru Info Ele vende as coisas Pela internet também Não está pagando nada Para mim Falar aqui Mas tudo bem Sou cliente dos caras Eu compro as coisas Tem um O filho de uma amiga minha Trabalha aí Vou ficar na frente Esse fusão aqui Porque é melhor Tem um carro Querendo entrar ali Mas eu estou indo em carro Carro querido Grandão Quero mandar um alô especial Para a banda Galácticos Ele falou que ia dar uma sumida Mas outro dia ele apareceu Comentando o vídeo Ele disse que ia dar uma sumida De fazer vídeo Mas disse que ia visitar os vídeos Ele deu uma sumida Faz tempo Porque outro dia Eu vi ele comentando um vídeo meu Mas ele está Espero que esteja tudo bem com ele Se estiver tudo bem Se inscreve aí queridão Que está tudo bem com você Ok Já vai conversar Qualquer hora Não é entrar que deve Não é problema não Pede meu zap aí Nós troca ideia lá no Instagram Manda meu zap para você Coloca aí também Não tem problema não Só que se ligar para mim Eu não atendo Ah eu sou difícil De atender telefone Ah então para os buracos aqui O duro gente Eu não sei se na cidade De vocês é desse jeito Aqui quando tampa o buraco Fica pior Assim Não é assim também né Mas fica ruim viu As ruas aqui em Bauru Tudo remendada Que nem essa daqui mesmo Já é a segunda remenda Agora está bonito Mas vocês vão ver Nós vamos passar aí futuramente Vocês vão ver Que carniça que vai estar aí O cara foi um serviço ceboso aqui Sem falar na demora Aí assim que se faz Está vendo Eu não ia adivinhar Que você ia virar aqui Eu não ia ultrapassar Por esse lado Mas eu ia ir andando Do seu lado Até umas horas Hoje é aniversário Da minha mãe Hoje é aniversário Da minha mãe Eu ia passar na cidade Comprar um chinelo Para ela Mas a chuva me atrapalhou Eu vou ter que comprar Um chinelo para ela Outro dia E eu estou achando Que está cheio Mas por que que Ah eu mudei o capacete aqui Mas está beleza vai Está chovendo hein Está chovendo hein Está chovendo hein Eu tinha que ter avisado A minha mulher Que eu estou indo embora Para ela já ficar esperta No portão Mas tudo bem vai Está nada não Quando você para Do lado de cá Do carro Que tem pessoa atravessando Você tem que esperar Porque o carro para Para a pessoa Mas muitas motos Não param Vamos ver se dá para ir Dá para ir Upe Pode ir Upe Upe Ah não Upe É outro dia Eu sei que eu já diário Upe Ah mandar alô Para a banda Galácticos Para a Val Aqui de Bauru Para a Michelle Foncia Para a Sabine Sabida Para o marido dela Ela falou o nome Outro dia É Mauro ou não Eu não sei Ela falou É Pedro Sei lá Eu tenho que decorar O nome do marido Da Michelle Foncia E eu vou mandar alô Para ela de vez em quando Eu tenho que saber O nome do cara Tem que saber O nome do meu amigo O pai das meninas Da Mello de Machado E da Sabine Sabida Eu estou achando Que esse negócio Que bagunçou Mas tudo bem vai Eu acho que está pingando Aqui na tela Mas está valendo O que vale é o registro Tomara que o som Esteja ficando bom Eu vou chegar Meio molhado em casa Ainda bem que eu não vou Saí mais para lugar nenhum Vamos filhos Queridos Vocês perceberam Que hoje em dia Não tem mais Carro coloridão Para caramba Antigamente Era mais da hora Você viu os carros Cor de abacate Você viu os carros Cor de tomate Tomate e vermenda Tem Mas não é Que nem aqui O que é carro Preto Prato Branco Esse meio Coisado Aqui Você está vendo Alguma coisa diferente Aqui nessa fila Que nós vimos Não Não tem E presta atenção Se a gente andar Aqui a gente vai Mais para frente A gente vai ver Uma cor carniça Só em carro velho É só carro velho Que você vê um vinho Você vê um verde Um azul carcinha Você vê um azul cueca Você vê um vermelho Um marrom Sei lá Um marrom vergonha Existe marrom vergonha? Aí deu certo Mas eu já tinha parado Já Aí não adianta Existe marrom vergonha? Aí parou de chover Mas dá um frio do caramba Eu chegar em casa Eu já vou tomar um banho logo Um banho quente Porque eu não consigo Tomar banho em água fria Gente Com a tal calor que foi Eu não consigo tomar banho Em água fria Não vou dizer numa piscina Coisa que não é do meu peitinho Eu falo que é uns anos Que eu não ando numa piscina Não ando não Que eu não entro numa piscina É Água fria não é comigo não Olha lá Dá uma olhada nessa fila aqui Se você vê alguma Particularidade de carro Tem ali a moto A moto é laranja O maior carro Preto Prata Prata coisado Branco Olha lá Outro branco coisado Outro prata coisado ali Está vendo? Aí você vai ver aquela carniça ali Aquele carro que nunca sai dali Deixa eu ver se não vem Vindo ninguém lá de baixo Minha mulher já foi embora Vou passar pertinho desse carro Que carro é esse? É um Alfa Romeo Os pneus já estão meio murchos Já Alfa Romeo Sei lá que desgrama Olha a cor Já não se fazem mais Alco-íris de carro Como antigamente Eu quando Ficar rico no Youtube Que eu ficar milionário Eu estou querendo Nem que eu morrer Depois nascer de novo Na outra vida Eu ficar rico no Youtube Mas você já grava aí Vocês me seguem Na outra vida também O meu carro Ou o meu carro vai ser amarelo Ou vai ser laranja Sei lá Ou vai ser Ah, esses verdão Carnição assim É só mais carro Mais antigão Está vendo esse corte? Esse é antigo também Mas é um prata É um prata É um prata Olha lá Eu não posso falar muito Que meu carro é prata Mas é assim Eu não ia comprar Nenhum Fusca Eu posso até comprar Um Fusca Depois que eu ficar milionário Mas não vai ser O caso Aí você vê Umas fotos antigas Das décadas de 80 Até no meio De 90 Assim você via Olha isso aqui É meio diferentão Mas está carnição Olha lá Não tem gente Não tem Carro amarelo Carro azul carcinha Carro vermelho Carro bordô Carro marrom Olha lá Tudo preto Prato e branco Aí você vê Uma variaçãozinha No prato Um cinzão Meio puxado Para o azul Olha lá Que nem aquele Mas não tem não Quer ver um bordô? Tem um Monza Ah não Não está aí Olha lá Um Monza Dois Monza Da mesma cor Está vendo? Monza tem Chevette tem Mas velina Caravan Esses carros tem Olha o Guzão Grande Guzão Tem uma pocinha ali Olha lá Tudo carniça Olha o branco Olha o meu tio Minha buzina não está pegando Mas está beleza Eu vou comprar um Jeep Compass laranja Tem que ter um laranja Será que tem laranja? Chegando os carros e falaram Eu quero um desse laranja Tem? Olha o nóis pinta Para você ficar caro Não Se for ficar caro Eu não quero mais também Eu compro um Renegade Renegade acho que tem Dessa cor Olha o Palmeiras Mas é complicado Mas nós estamos chegando Para de chover Já não está pingando em mim Mãe Estou coisado Olha o Jairoba Fala Jairoba Esse daí é o Ah esqueci O Fio Maravilha É meu primo Grande Jairoba Jairoba Olha o Ricardinho Ricardinho ainda não trabalha com a mulher Olha lá Caminhão tem amarelo Mas deve ser da empresa Deixa eu ver se vem vindo alguém atrás Não vem não O carro do correr é amarelo Aí eu vou criar o canal do Gori As viaturas do canal do Gori Vai ser tudo amarelo Deixa eu ver se eu acho a chave aqui agora Olha Por que esse caminhão buzinou aí? Eu não conheço você querido Bom Você talvez me conheça Tem isso também Muita gente passa e cumprimenta E aí fulano? Fala e aí? Aí minha mulher fala Quem que é? Eu falo eu não sei Eu não sei quem que é Acontece com vocês não O pessoal passa e cumprimenta vocês Grita vocês Mas vocês nem sabem quem que é Só que a pessoa te conhece É complicado Chegamos sãos e secos Aí eu digo pra vocês Fui E aí 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 Obrigado.